Oliveira dos Brejinhos, na região centro-oeste da Bahia, recebeu a visita do governador Jerônimo Rodrigues para inaugurar a requalificação da rodovia de acesso à cidade. Com investimento de cerca de um milhão de reais, o trecho se tornou um cartão de visitas para os moradores. Aqui melhorou muito o acesso para a BR-242 e também para as pessoas que vêm do oeste da Bahia para a região sul, que passam por aqui, é um cartão postal lindo que faz com que as pessoas parem para tirar fotografias aqui. Durante a ocasião, também foram entregues duas unidades produtivas, uma para o processamento de frutas e outra para a mandioca. Investimento de cerca de 800 mil reais, que beneficia mais de 70 famílias de pequenos produtores. Uma voz da comunidade, que visa melhorar a qualidade de vida das pessoas, uma nova oportunidade que as pessoas estão recebendo. O governador também aproveitou a oportunidade para vistoriar a construção do Colégio Estadual Tiradentes, que está com 60% da obra concluída. Espero que a gente termine antes da conclusão do final do ano. É uma escola com 12 salas, teatro, cozinha, campus society, quadra coberta, laboratórios.